Deu certo, mas na sorte. Tenta arrancar do Tocantins. Boa bola! Gol! E um lindo gol de Matheus Pereira! Gol do Corinthians! Tudo bem que deu sorte no começo da jogada com a tabelinha sem querer. O passe do Tocantins e a pancada, apaulado, um chute cruzado, sem pensar e com precisão absoluta de Matheus Pereira. Tava atento, tava no lance o Thiago, mas não dá pra ir buscar. Nem a câmera resiste. Matheus Pereira, camisa 10!